Família abençoada, tudo bem com vocês? Vocês estão tudo na santa paz de Deus, tô passando aqui pra falar um oi pra vocês. Era pra mim ter postado um vídeo ontem, mas essa semana eu tive alguns exames pra fazer, tive consulta também, eu tô um pouco na correria e acabou ficando pra trás, mas eu vim aqui falar um oi, desejar pra você que você tenha o final de semana abençoado. Como que tá aí você com a sua família? Deixa nos comentários, você tá bem? Vai servir a Deus hoje? É bom a gente sempre estar na casa do pai, né? Eu tô muito contente, semana que vem já tô entrando pra 37 semaninhas de gravidez. Do vídeo anterior que eu postei, eu li bastante comentário, gente, vocês não tem noção o quanto vocês me ajudaram. Tá bom, gente? Então é isso, desejo pra você um dia lindo, que o papai do céu possa abençoar a sua casa, abençoar a sua família, tá? Olha, gente, eu tô com o cabelinho solto, enchi de creme, passei bastante creme, tô esperando dar uma secada pra eu fazer meu coquinho de novo. Ele fica assim porque eu uso aquele gelzinho da Salon Line, sabe? Aquele verdinho, então ele permanece cachinho, né? Fica meio cacheadinho assim. E eu tô caprichando, dei uma hidratação nele também em casa. Peguei abacate, sabe? Pego o abacate, bati o abacate, coloquei uma vitaminazinha, um cremezinho, passei. Coloquei uma touquinha, touquinha não, né? Uma sacolinha plástica, deixei uns minutinhos lá ver. Agora tá aqui secando, tô aqui, ó. Loreninha tá ali, ó. Dá um oi pra família, filha. Oi, família, bem chorada. Fala, tudo bem com vocês? Tudo bem com você? Nós vai receber visita. Sim, vai vir todo mundo pra assistir a minha amiga dona Nena. E eu vou te dizer, você vai jogar e ela quer brincar comigo do que quisesse coisa. Meu Deus do céu, tô aqui aguardando uma visitinha, tô aqui sentadinha, né? Um calor, né? Mas Deus é bom. Daqui a pouco vai chegar os anjos aqui em casa, né? Vem aqui me visitar e eu fico muito contente, né? Que é sinal que o Senhor tá sempre lembrando a gente, né? Apesar que o Senhor nunca esquece de nós, né? Mas sempre que manda uma visitinha, a gente fica muito contente em receber. Ah, vem pra cá também, vem me ver. Logo, logo eu tô com a Valentina, tá? Se quiser vir me visitar, gente, as portas estão abertas pros anjos entrar. Tá bom? Deus abençoe. Fica com Deus. Fica com Deus.